E essa speed aí, hein? Mas dá pra ir, o barro é fofo É bom, é isso Mas tem que ter É farol e o saldoador, os dois Ô garoto Dinido De volta a esse pedalzinho, né Dinido Começando, isso aqui é pra o Negão ver, viu Dinido? Fala aí pro Negão, alguma coisa aí pro Negão? Só falta a tua aqui, cara, na área, viu? É o pedal Ô, Deus do céu, hoje tu também não canta Ô, rapaz Chegou mais um colega aí Eu queria puxar você, namalagem Ixi, esse cara aí é bom Esse cara é bom, hein? Ô, rapaz, bora Ô, rapaz, bora Bom dia, senhores É, o que tá quente? E aí, menina E aí, menina Aí, menina Aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha menininha. Minha menininha. Minha menina. Oh, garoto. Minha menininha. Minha menininha. Vamos lá. Boa noite!